Oito de março, dia internacional da mulher. Eu estou aqui no distrito do Rio das Mortes, distrito de São João del Rey, população de mais de 2.700 pessoas. É uma população trabalhadora e as mulheres do Rio das Mortes eram bem conhecidas em São João del Rey pelo trabalho de levar os produtos produzidos aqui, criados e plantados no distrito do Rio das Mortes, eram vendidos em São João del Rey. É o povoado mais perto do Rio das Mortes, era a cidade de São João del Rey. E as mulheres do Rio das Mortes colocavam o balaio na cabeça e iam a pé vender seus produtos em São João del Rey. A cidade foi crescendo, São João del Rey e o distrito do Rio das Mortes. E faltaram oportunidades de trabalho. Muitos foram embora do distrito do Rio das Mortes. Uma dessas pessoas foi Francisca de Paula de Jesus, apelidada de Inhaxica, a Santa de Baependi. Pois é, Inhaxica nasceu aqui, Rio das Mortes, São João del Rey, em 1810. E faleceu em 1895, em Baependi, no sul de Minas, onde se tornou famosa pelas suas curas milagrosas. Inhaxica está sendo beatificada no Vaticano. Ela pode se tornar a primeira brasileira, santa brasileira. Uma mulher filha de escravos, negra, pobre. Saiu do Rio das Mortes, de São João del Rey e vai se tornar conhecida no mundo inteiro, caso ocorra essa beatificação de Inhaxica. A palavra está com o Vaticano. Os doutores do Vaticano e os cardeais vão se reunir para resolver essa questão. Qualquer que seja a decisão dos doutores da igreja sobre a beatificação de Inhaxica, uma coisa é certa. Rio das Mortes já chama Inhaxica de Santa Inhaxica. Ela é orgulho para quem nasceu no Rio das Mortes, para quem nasceu em São João del Rey. Ela é orgulho para o povo de Minas Gerais e para o povo brasileiro, a Santa Inhaxica. Ou, como ela gostava de ser chamada, na sua humildade, ela simplesmente dizia, eu sou uma serva de Deus. Eu sou o professor Aluísio Barros e essa é a TV Campos de Minas.